E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu passei tanta pressão, mano. Eu uma vez, eu fiquei devendo, porque eu assinei um contrato errado. Por 18 anos eu devia meio milhão de reais. Tá fazendo sério? O cara ia todo show. O cara ia todo show, sentava na primeira fila e ficava olhando pra mim, o show todinho. Quanto tempo ficou isso? Rapaz, foi uns seis meses. Nossa, que coisa pesada. Eu ia fazer um show lá de Manaus, quando eu olhava pra frente, o cara assim. Me pague. Me dê. E eu já me tremendo ali, já sabia que quando acabasse o show eu tinha que dar o dinheiro todinho a ele e dava. Todo? Dava. Entregava, tinha que pagar, mano. Não, calma, sei lá o que ele ia fazer, ele não sabia de nada, mano. Por isso que eu falei, informação é tudo. Porque quando você não sabe de nada, você não sabe nem o que fazer, nem quais são os seus direitos. Quitou sua dívida? Calma, vamos chegar lá. Amém. Lá estava ele em todo show e eu, meu Deus do céu, como é que o cara não aprende a trabalhar sem pressão? Duas mil pessoas e o cabo que tu deve, meio milhão sentado na tua frente. Você só via ele. Só via ele, mas fazia o show pra ele. Olha pra ele. Ele ria? Ora, ria e se acabava. Menino é bom, mas me paga, me paga. Aí, meu filho, eu, meu Deus do céu, me ajuda que eu não vou aguentar. O cara vai e foi preso. E aí? Maracutaia, mexer com maracutaia. Pegaram o cabo prendendo. Aí me ligaram e falaram, ei, aquele cabo lá foi preso. Eu disse, ah, que pena. O show de hoje vai ser tão bom. O dinheiro vai ser meu. É, o dinheiro vai ser meu pela primeira vez. Foi dali pra frente que eu comecei a ganhar dinheiro direito. Porque antes era o público crescendo e eu dando dinheiro pra ele. Caralho, que doideira, mano. Que tortura, mano. Então, assim. Sabe trabalhar sua pressão. Como é que eu sei, mas a minha profissão eu sei fazer direitinho, viu? Direitinho. Subo lá e faço a parada direito. Pode, menino, jogar pedra no zinco. Pode fazer o que quiser. Tem show, às vezes, que eu vejo um menino que compra o tênis novo e fico querendo se amostrar. Ficando assim no chão. É! 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 Me tirando do sério, mano. Nossa, mano. Não, me tira do sério. Tira o público do sério. O público começa a reclamar. Eu digo, tu tá vendo aí como é que o pessoal tá dizendo? Conversando com ele. Mas eu não fico dizendo assim, ei, não faça isso, não. Ele sabe o que não é pra fazer, moço. Tá fazendo pra incomodar. Tá enchendo o saco. É, aí eu vou dar opinião pública. Eu deixo o povo não gostar primeiro. Aí quando o povo não gosta, aí eu digo assim, ó. Esse menininho aqui, ó. Mais educado. Cadê o pai desse menino aqui? Vamos lá, galera. Ele falou isso e eu fiquei curioso pensando que ele ia contar a piada. Qual? Caralho, você acha que eu sei o que ele tem na cabeça? Se eu soubesse, eu ia ganhar muito dinheiro, velho. Verdade. É verdade. Eu ia fazer antes dele. Se você soubesse, eu ia fazer muito dinheiro, igual. Muito. Deus foi. Eu ia pegar muito dinheiro. Deus foi. Deus foi. Se você scoled. Ele foi. Acho que eu estava bem. Só que isso estava lá. Olha como ele. faz de enfim. Tense que ela precisa... Obrigado.